Celulares que quando lançavam revolucionar o mundo. Celular transparente. A Samsung patenteou e já tá desenvolvendo um celular futurista que vai ter uma tela de micro LED transparente. A ideia da Samsung é colocar as peças internas em uma moldura super fina na parte lateral do celular. E já que pouco tempo atrás ela lançou uma televisão transparente, um celular desse talvez seja possível. Celular com nanobateria. Recentemente um chinês inventou uma nanobateria que recarrega de 0 a 100% em apenas um minuto. E a Huawei comprou a tecnologia. Ela é construída com o ânodo de carbono dopado de nitrogênio e a Huawei já falou que isso vai ser o futuro e nos próximos anos vai virar realidade. Celular com bateria nuclear. Pra quem ainda não sabe, pouco tempo atrás uma empresa chinesa desenvolveu uma bateria nuclear que dura 50 anos sem descarregar. E o melhor, a bateria já tá nos testes finais e vai poder ser usada em drones, celulares e todo tipo de coisa.